Chegou o momento, mas... Não, olha esse rótulo lindo! Olha que arte, que obra de arte é a... E essa cerveja só quem toma sabe quem quer? É quem assina a experiência Viver Sem Ver, cara. Tem uma experiência exclusiva. Então, não perca essa oportunidade. E, inclusive, você... Você vai receber todo mês aí, pra poder participar aqui. Fazer as cegas também, olha. Isso. Receba todas as cervejas juntinho com o azeite. Olha só. Como diria o poeta... Receba! Sim! Ixi! Olha o bicho bem. Porra! Nossa! Balançou isso? Não sei. Isso aí é... É litro? É. Tá carbonatada com nitrogênio, né, Ricardo? Acho que tá... Vai devagar, filho. Onde você vai servindo tanto? Deixa o meio. Ai, que lindo! Que lindo, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Desenho da Disney. Ó, cara! Nossa! Ó! Ó! Essa cerveja... Olha a cerveja... Mano, ela sai que nem um... Aqueles chá... Aqueles puxadores de chá, sabe? Puxadores de chá... Ah, nossa! Olha! Ai, que lindo! Que lindo! É! Que lindo! Esse cafézinho... Tá com um cheirinho de inglesa, né? De ser tipo uma... Capitão, né? É. Eu não sei. Nossa, que coisa maravilhosa, maravilhosa! Parece ser uma coisa meio... Mas ela tem um defumado, cara. Hum! Licorosa, meio... Tem um defumado. Sabe o cheiro da Barley Wine, assim? Cara, talvez o arroz... Uma parada meio de sobrisa de arroz. Não, não, não. Defumado... Pega, pega. Sabe aquele... Hum! Ajuste de cor com o maltodefumado? Cara, ela é extremamente... Nossa! Cremosa! Essa é a cremosa. Mas tem um defumado, Cadô. Tem, né? É uma creme... É eu? A Wexford. É, porque a Wexford também tem o... A Wexford já saiu, então não pode ser o... Cara, tem uma questão de uma oxidação do malt dela. Dá um adocicado, dá uma complexidade. Beleza! Poderia não ter, show! Mas tem esse defumado também, que eu não compro. Ah, não tem, não. Não tem. Cara, pra mim tá uma delícia. Não senti. No final... Olha! Na minha, essa breja, aparece uma... Um beiquinho, um beiquinho no final, não. Isso aqui, sabe o que é a origem disso? É uma... A Wexford, quando eu pesquisei, a origem dela é uma... É uma Wexhead Ale, na verdade. Ela não é um macronheio. Isso aí é só... Então, é o início. Talvez isso aqui seja uma concorrente dela. Alguma breja... É... Ou... Irlandesa, escocesa, algum... Nesse sentido. Porque é muito parecida com a Wexford. O que foi? Nada. O quê? O quê? Dá pra ver que breja que é. Ah, tem uma Escócia aqui. Ah, mano. E o Cadu tirando as conclusões. Agora, aprovando por A mais B, como eu posso mostrar... A experiência desse mês é basicamente quase Bell Render. Então, vai ser esse mês de escocesa. Mas, independente, se eu tô julgando, eu tô analisando a cerveja... Não, tudo bem. Pode ir. Eu... Não vou mais atrapalhar. Suta a cara dele. É zoeira, é zoeira. Dá um beijinho. Vai, lindo. Vai. Enfim. Então, mesmo assim, analisando a cerveja, eu acho que é alguma coisa nessa pegada. Tipo, uma ideia de um Irish Red. Mas é que pra mim tá mais com uma bitter mesmo. Parece uma... Special. Ordinary ou uma special bitter com nitrogênio. Mas parece demais a Wexford também. Parece muito. Não parece? Não, mas ela tá mais aveludada, mais delicada do que a Wexford. Eu gosto mais dessa do que a outra, na verdade. E essa aqui tá perigosíssima. Quem assinou o clube e recebeu, teve uma grata surpresa agora, sim. Verdade. E, né? Nossa, ela é bem diferente. Até assim, pra quem não é chegado a cerveja, eu acho que vai curtir. Cara, essa é uma beija que eu tomaria num pub tranquilamente a noite inteira. E é o tipo de beija que não já tá. Ninguém tem dinheiro pra tomar a noite inteira essas beijas no pub. Tá 40 pau, velho. 45 pau, pai, no pub, velho. Ninguém tem dinheiro pra isso. A não ser que seja um dono. Né? Mas mesmo assim, ela é uma cerveja que você pode tomar tanto ela muito gelada, como ela também quente. Porque, putz... Uma delícia. Nossa. É, uma delícia, mas com ressalvas, né? Assim, calma, gente. Por que ressalvas? Vamos rasgar tanta seda, assim. Ela tem uma sensação, mas assim, tem uma oxidaçãozinha. Tem uma... Cara, eu acho que isso tá sentindo é natural. Do defumado. Ela traz até uma coisa meio doce de leite. 3, 2, 1. 4.3. Tchuchu. 4 e 6. É, você tem que... Tchuchu. 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 Literalmente, você não gostou do defumado e meteu o pau nela com isso. É igual você faz com sour, né? Uuuuh. Vamos descobrir o que que é. É uma Scott Ale. É uma Scott Ale, então seria uma... Não é Strong Scott Ale. Não é Scott, é uma Scott Ale. Quantos por cento é de álcool? Scott Ale. Quantos por cento? O Richie Merism. Contra o que é de álcool? 5,2. Então, a Scott Ale tem a Strong Scott Ale. E não é Light Scott Ale, porque só é Scott Ale. Não, tem três, né? Antes era o Chilins lá, mas agora tem a Export, que é um pouco mais alcoólica. Depois tem a We Have e tem a... É, então essa que eu não lembro. Mas que não é essa. Que não é essa. Essa aí é a Export. Porque veio da Escócia, é exportada, então... Próximo abril.